Pessoal, volta e meia vem um assunto nas mídias sociais dizendo que eu sou banqueiro e que eu trabalhei no Banco Itaú. Na verdade, tudo isso é um mito. Primeira coisa, eu sempre fui bancário, nunca fui banqueiro. E segundo, a minha história com Itaú é bem diferente. Eu trabalhava numa financeira que foi comprada pelo Itaú e quando aconteceu isso eu tive que sair, fiquei desempregado. Depois eu estava no Conselho de Administração do Unibanco, o Itaú veio, fez uma fusão com o banco e aí eu também tive que sair. Então acho que é bom deixar claro e a gente acabar com esses mitos de uma vez. Eu nunca fui banqueiro e eu nunca trabalhei no Itaú. Espero que com isso a gente encerre esse assunto. Grande abraço a todos!